Meu Deus! Nessa aventura o Raider vai acabar colecionando todos os Raiders elementares no GTA V! Tem o de fogo, o de raio, entre outros super legais e cada um com super poderes incríveis! Então fica no vídeo até o final pra você conferir essa coleção de Raiders e bora lá! Ai caramba! O Harold... Peraí! Sky! Sky! Olha, fica quietinho, fica quietinho Sky! O Harold falou que eu tenho que capturar os Raiders elementares! E eu fiquei sabendo que tem um por aqui! Olha! Sky, peraí! Calma, Sky, peraí! Para de latir! Ele vai ouvir a gente! Olha ali! Parece que é o Raider da natureza! Galera, já vai deixando um seu joinha no canal BrickGames porque hoje nós vamos colecionar todos os Raiders da Patrulha Canina! Aqui! Ai! Nossa! Ele tem várias folhas, Sky! O que você achou desse Raider? Ah, eu também achei ele bem maneiro e muito bonito! Tá, o que eu vou fazer agora aqui? Eu vou... Calma aí, eu vou prendê-lo! Ai! Calma, Sky! Toma! Raider! Não, não! Ele não pode cair! Ah, toma! Beleza! Tá, agora é só a gente prender ele e começar a nossa coleção! Bora, Sky! Galera, conseguimos! Colecionamos o primeiro Raider! E agora, bora pro próximo Raider, que é o Raider de Raio! Tá bom, Sky! Olha isso! Tá tudo... Relampagando! Relampaguejando! Ah, olha ali! Parece que é o Raider de Raio! Uou! Olha! Ele tá com um quadriciclo ali! Eu vou tentar... Ah, ah, ah! Esse é o trovão que o Raider vai colocar na cidade! Todo mundo e todos os cachorros vão ter um raio na cabeça! Uh-huh! Sky, fica esperando eu aí! Eu já volto! Vou tentar derrotá-lo! Aí, Raider! Sai desse quadriciclo agora! Não! Ah, você nunca vai me pegar, Raider do bem! Sai desse quadriciclo agora, Raider! Não, não, não! Nunca! Eu tenho que te capturar para fundir vocês e fazer o robôzão do Haroldo! Volta aqui! Não! Você não vai acabar com a minha vida! Não, não, não! Droga! Não posso perder ele de vista! Eu tenho que derrotá-lo! Já sei! Eu vou pegar uma bomba explosiva e eu vou explodir o quadriciclo dele! Só que como tá chovendo e trovejando muito, tá muito difícil dirigir esse quadriciclo! Uh-huh! Nunca vai me pegar! Tá preparado para comer poeira? Toma essa aqui! Ah, não! Ah! Yes! Você vai ser derrotado! Não, 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 não! Por favor, não! Uh-huh! Uh-huh! Prontinho, Raider! Mais um elemental para a minha coleção! Uh-huh! Galera, agora a gente conseguiu o Raider de raio! Olha só! Sky, toma cuidado! A gente tá no frigorífico da cidade! Sim, Sky, fica quietinha! Toma cuidado, senão os caras vão perceber que a gente tá aqui! E aqui a gente vai encontrar o Raider elemental de gelo! Onde será que ele tá? Hum, galera, eu não faço a menor... Pera aí, ele tá ali em cima! Ali, ó! Nossa! O Raider já tá ali, ó! Ele tá dançando! Pera aí, o que ele tá fazendo? Ai, droga, tá! Sky, vem quietinha, vem quietinha! A gente vai ter que dar um jeito, Sky, de tentar subir ali aonde ele está para capturar mais um Raider elemental! Galera, e no final, o Raider vai dar esses Raiders elementares para o Harold e ele vai criar um super robôzão incrível! Aqui, deixa eu ver se eu consigo subir aqui... Droga, eu vou ter que achar outra forma de subir, Sky! Sim, eu sei que é difícil, Sky! Aqui, aqui! Legal! Fica aí, Sky! Já tô voltando! Ai, 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 ai! Sobe! Caramba! Olha, ele tá bem ali! Vai devagarinho, Raider! Aqui! Vamos, 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 vamos! Vai ficar tudo boa! Aqui! Olha, olha, olha! Aqui! Já sei! Que bolinha de neve! Toma! Yeah! Uhul! Caiu, infeliz! Ele tá vivo! Não, Droga, eu tenho que nocauteá-lo! Aqui! Ah, Raider! Toma! É... Bem! Uhul! Yes! Galera, conseguimos o Raider de gelo! Aí, Sky! Conseguimos mais um Raider elemental! E aí, Raider? Harold! Eu mesmo! Estou vendo que você tá fazendo a missão certinha! Você pegou o Raider de gelo! Sim, peguei! Eu já peguei o de gelo, o da natureza e o de raio! Agora só falta o de fogo! Essa missão é muito difícil! Eu estou gostando do que você está fazendo! Me traga os outros dois Raiders que eu te darei o robozão! Haha! Show de bola, Haroldo! Valeu! Uhul! Ah, é um pouco estranho! O Raider está fazendo alguma negociação com o seu vilão, né? Será que ele vai se dar mal, galera? Fica no vídeo até o fim pra gente ver isso daí! Olha lá! É o último Raider! Agora é o Raider de fogo! Uou! Olha os olhos dele! Espera aí! O que será que ele vai fazer? Ele tá do lado de um super helicóptero! Vamos dar uma olhadinha! Ele tá tacando fogo em tudo! Ele tá tacando fogo na madeira! Ele vai ferrar a floresta! Ah, ah! Espera aí! Nossa! Não pode ser! Vai acabar pegando fogo num helicóptero! Nossa! Nunca vi mais burro! Oxi! Espera aí! Não, não, não! Raider! Eu não vou deixar você... Toma! Não! Aqui você me acerta! Não, Raider! Yeah! Foi! Consegui! Consegui agora! Vamos ver se ele tá bem! Eu acho que ele acabou se machucando pra caramba! Ai! Raider! Ali! Ele tá ali! Não! Você acabou com o meu plano! Eu não vou deixar você colocar fogo na floresta, Raider! Agora! Ai, não! É melhor fugir daqui! É melhor eu fugir daqui! Consegui capturar todos os Raiders! Yes! Agora é só a gente trocar pelo Robozão lá com o Haroldo! Olha que legal! Eu consegui colecionar aqui os quatro Raiders elementares da Patrulha Canina! O de raio, o de fogo, o da natureza e o de gelo! E agora é só eu ligar pro Haroldo aqui! Aqui, deixa eu ligar pro Haroldo! Beleza! Haroldo, pode brotar aqui na praia, irmão! Tô trazendo todos os Raiders! Olha pra trás! Oi, Haroldo! Beleza? Eu já estou aqui! Pelo que eu vejo, você conseguiu todos os Raiders elementares! É claro! Missão dada é a missão cumprida pro Raider! Friozinho! Folhinha! Já falou isso mil vezes! Agora me dá o robô! Ah! 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 Você não vai ter robô porcaria nenhuma, Raider! O robô vai ser ele! Oh, oh! Não! Haroldo, sai daí, cara! Meu Deus! Vira aí o mega robô, não! Não! Esse robô era pra ser meu! Galera! Olha só! É melhor o Raider sair correndo antes que o Haroldo destrua ele! E agora ele entrou numa enrascada! Volte aqui! Mas ele fez a parte dele! E colecionamos os Raiders elementares! Tchau!